Seekers, estamos aqui na Draft Media, a portora que nos ajuda a produzir este episódio do Dinner with Fred. O Dinner with Fred é uma rúbrica de conteúdo em que nós todas as semanas estamos a conversar com pessoas inspiradoras, com pessoas interessantes, com pessoas com histórias que vale a pena serem partilhadas. E o Dinner with Fred é uma rúbrica que estreia às 8 da noite, o objetivo é estares a jantar uma vez por semana, a seres inspirado, a aprenderes para garantir que estás a investir em ti. Neste episódio temos um convidado muito especial, o João Amorim, é uma pessoa que viaja pelo mundo todo, mas mais do que isso, é uma pessoa que vive a vida pelas suas próprias regras. E tenho a certeza que vão gostar muito deste episódio. Bora lá! Bem-vindos ao Dinner with Fred. Seekers, antes de começarmos aqui este episódio, eu queria apenas começar por dizer que acredito profundamente que para a nossa vida melhorar, nós precisamos melhorar primeiro. Para nós conseguirmos ter os resultados que queremos na nossa vida, precisamos primeiro de investir em nós, de investir no nosso desenvolvimento. E foi por isso que decidi criar a Academia do Seekers Club, um sítio onde podes simplesmente assistir e participar em programas co-criados com os mentores mais extraordinários em Portugal, cursos e workshops que podes fazer totalmente online naquilo que nós chamamos de Netflix, o desenvolvimento pessoal. Estes programas são desenhados para pessoas com qualquer tipo de formação, com qualquer idade, a única coisa que realmente interessa é que sejas um Seeker, ou seja, sejas uma pessoa que queira investir em si para levar a sua vida ao próximo nível. Se quiser juntar-te à nossa Academia e assistir e participar nestes programas transformacionais dos mentores mais extraordinários em Portugal, podes fazê-lo em SeekersClub.com.br Academia SeekersClub.com.br As suas próprias regras, acho que não estava a exagerar. Ou seja, tu és uma pessoa que vive uma vida que muita gente gostava de viver. A maioria das pessoas não trabalha em coisas que as satisfazem e tu viajas pelo mundo todo e esse é o teu trabalho. Como é que isso tudo começou? Olha, começou... Na verdade, começou mal. Super mal. Eu acho que aquilo que me levou a ter a vida que eu tenho hoje foi um momento mesmo muito mal, um momento talvez até de depressão, não diagnosticada, mas um momento em que eu me sentia mal com aquilo que eu tinha conquistado, com aquilo que eu era, não sabia aquilo que eu gostava, basicamente estava completamente perdido. Eu estudei bioquímica durante 5 anos e super bem sucedido no curso, tive média 17 e as coisas correram-me super bem e acho que por isso é que também nunca tive muito que pensar naquilo que estava a fazer porque eu entrei para a faculdade. Ou seja, fiz o... Não te imagino nada de bata, tipo assim, com essa barba. E eu também, quando comecei a trabalhar em bioquímica, apercebi-me que também não me imaginava. Eu estudei, tipo, eu estudei como toda a gente, 12º ano, boas notas, o que é que vamos fazer? Vamos para a faculdade, fazer o quê? Opá, não sei, depois vê-se, tipo, gosto de ciências, vou para a bioquímica, está-se bem. Eu lembro-me, tipo, 2 dias antes de uma pessoa ter que preencher aquele quadro com os cursos que tu queres. Estava na praia e uma amiga disse, olha, sabes que a bioquímica é um curso que é capaz de ser fixe para ti? Eu, ah é, então vou ver. Tipo, 2 dias antes, sem maturidade nenhuma, sem capacidade de entender realmente a importância daquela decisão. E a verdade é que entrei na faculdade, curti-boi o meu curso, curti-boi os meus amigos, altas festas, vivia no Porto, foi muito fixe e, portanto, não tive que pensar, continuei sem ter que pensar naquela decisão que tinha tomado. E depois, quando entrei numa estrada, as coisas começaram a correr um bocado com mais atrito e ele não me sentia muito bem, mas também não sabia identificar porque é que ele não me sentia bem. E só quando comecei a fazer a tese e a trabalhar e até que está num laboratório não sei quantas horas por dia, é que eu me apercebi, eu não curto nada esta cena, meu. E para além de não curtir nada aquilo que eu estava a fazer, o que mais me assustava era que eu não sabia o que é que eu curtia. Ou seja, não havia tipo um foco. Ou seja, eu não gosto de bioquímica, ok, já percebi que não gosto de bioquímica, mas o que é que eu vou fazer? Não sabia nada, nada, nada. E isso assustou-me imenso e passei uma fase mesmo muito, muito, muito complicada. Só que aos bocadinhos na minha cabeça começou a nascer tipo um foco, que era viajar. Só que era uma coisa super abstrata. Tinhas que idade nesta altura? Eu tinha 22 ou 23, acho que eu. Sou mal com dados. E de onde é que vem esse bichinho do viajar? Tens ideia? Não sei muito bem. Eu sempre curti fazer cenas assim por mim, aventuras. Eu pegava nos meus amigos, andava a acampar... O meu tio tem uma carrinha de nove lugares, daquelas carrinhas amarelas, da feiras e não sei o quê, bad fish. Eu enchia a carrinha com os meus amigos, andávamos a acampar por Portugal, pelas praias. Lembro-me de há uns anos atrás, há 15 anos atrás, acho que fui para os jerejos no inverno e o pessoal, e estás maluco, vais para os jerejos no inverno? Não conhecia nada, comecei a caminhar montanha adentro. Não aconselho, mas pronto, correu bem. A semana a seguir voltei com amigos e depois já voltei para aí 50 vezes aos jerejos com amigos. Eu curti estas aventuras e esta cena de partilhar as aventuras que fazia. E acho que foi um processo gradual, ou seja, Costa Vicentina, jerejos e qual é o próximo passo, viajar, deve ter sido um bocado assim. Só que eu não tinha referência nenhuma, nenhuma. Eu queria viajar, mas as minhas referências eram um bocado aquela ideia de que, pá, viajar é para os malucos e o pessoal que não quer fazer nada, e o pessoal que é preguiçoso. E eu não queria ser esse gajo, eu queria ser um gajo normal, eu queria estar bem no curso que fiz, mas não estava. E aos bocadinhos desta cena, as pessoas perguntavam, João, o que é que tu queres fazer? E o pessoal falava, tipo, naquela, na expectativa, ah, que laboratório queres trabalhar, o que é que queres estudar? E eu viajar, e o pessoal viajava, mas como assim? E eu não desenvolvia porque não sabia desenvolver. Então, mas diz-me só uma coisa, antes de continuarmos, tu tinhas essa, ou seja, tu tinhas uma resistência dentro de ti. Tinha uma resistência gigante dentro de mim. Havia uma identidade da qual tu tinhas fundido quase com, eu sou bioquímico, ou eu vou-se fazer isto, ou esta é a vida normal, mas aquilo que eu quero é viajar, e tu resistias a isso. Imenso, porque é isso que eu te estou dizendo, não tinha referências, tinha medo daquilo que sentia, sentia-me um anormal, estás a ver? Normalmente o pessoal diz, ah, sou diferente, e isso é uma coisa fixa, eu não queria. Eu sentia-me super mal, sentia que ser diferente naquele aspecto era uma merda, e não queria ser diferente, queria ser igual aos meus amigos, porque eu via que as pessoas, às vezes melhor, outras vezes pior, estavam bem naquele sítio, e não ambicionavam fazer coisas diferentes, tinham estudado e estavam ali, e eu não estava bem. Mas esta cena do viajar foi, aos bocadinhos, crescendo em mim e ganhando uma nova... Eu fui aceitando, aos bocados. Havia sempre momentos em que recusava por completo esta cena de querer viajar, mas a verdade é que o processo gradualmente foi entrando dentro da minha cabeça, e eu fui-me percebendo que, ah, que eu queria viajar. E uma parte importante deste processo de aceitar esta condição que ele tinha, que eu sentia que era quase como uma doença, no início, foi ter conhecido uma associação que se chama Associação Gap Year Portugal. Sim. Que, basicamente, o Gap Year é um ano sabático, um ano para parar, para fazer o que tu quiseres, para viajar, para estudar, para aprender um instrumento, para fazer voluntariado, um Gap Year, um ano de pausa, um ano sabático. E eu percebi, quando conheci esta associação, que a minha condição não era uma coisa assim tão anormal. Se calhar em Portugal muita gente não pensava nisto, mas noutros países muita gente parava para viajar, muita gente parava para fazer voluntariado, portanto, eu comecei a aceitar um bocado melhor esta vontade que eu tinha e a levá-la cada vez mais a sério. Continuava a não ter grandes referências, mas já sabia, ok, é possível viajar, posso viajar. E é engraçado porque eu lembro-me que neste processo, eu bati mal mesmo, sabes? Foi difícil porque... Defino bater mal, consegues-me dar um exemplo? Opá, consigo-te dar um exemplo. Eu não dormia, eu desmaiava, basicamente. Estás a ver, eu ficava... Eu lembro que eu passei uma fase em que estava sozinho no Porto, na casa onde eu vivia. Nessa altura com a minha irmã, mas a minha irmã estava a estudar e, portanto, era época de exames e estava em casa dos meus pais. E eu estava sozinho, pai, e eu ficava no sofá a ver cenas... a ver? Não, que estavam a passar cenas na televisão e eu ficava lá até os meus... Tipo, o meu corpo desistir e iria adormecer. E no dia a seguir acordava às sete da manhã ou às vãs ao meio-dia, não interessa se sentia-me sempre super esgotado e super cansado. Era o que era stress? Era stress, era ansiedade, era tudo ao mesmo tempo, era esta indecisão, eu não sabia o que é que eu queria, não sabia o que é que eu gostava. Tens algum episódio que te lembres que tenha sido assim o rock bottom para ti? Opa, não, não, acho que não, mas tenho alguns episódios que sei que foram muito importantes para eu sair desse estado em que eu estava. Um deles foi eu ter conseguido perceber que tinha que sair de bioquímica, ou seja, eu acabei o mestrado e a tese e deixei de trabalhar em bioquímica, não tinha grandes perspetivas na realidade, mas decidi que não queria trabalhar em bioquímica e estive a trabalhar dois meses numa serralharia e dois meses numa vidraria e foi super importante para a minha sanidade mental porque eu estava mesmo com medo de ser um gajo que não era capaz de trabalhar. Tinha mesmo medo, pensava nisto, tipo, eu não conseguia estar 10 minutos no laboratório vou ser aquele gajo, meu, tipo, na rua que não faz nada, um perdido e tinha mesmo medo disso. E quando fui para a serralharia e passava às vezes 10, 12 horas a trabalhar pá, chegava à casa e sentia-me bem e comecei a perceber, ok, eu não gosto daquilo mas consigo fazer outras coisas e estou a melhorar. E uma cena muito importante para mim também foi uma vez, eu estava fui dar uma volta de carro com a minha avó já não sei a propósito de quê e a minha grande referência uma grande referência na minha vida talvez mesmo a maior sem dúvida a maior é o meu avô que infelizmente morreu super cedo ele morreu com 64 anos com um cancro no pâncreas Tinhas que idade? Eu tinha 16, acho eu porque, ou menos, até 14 talvez porque foi quando o meu irmão nasceu mais ou menos era jovem pá, mas tenho memórias mesmo fiches dele e não eu não tenho muitas memórias concretas não sou aquelas pessoas que se lembram tudo da infância e acho que também por causa disso é que curto viajar que é para estar sempre a criar memórias porque eu esqueço-me das que tinha mas mas a cena do meu avô era que tipo ele estava bem ele era feliz com aquilo que tinha conquistado não era um gajo rico não era um gajo era um gajo normal e era super feliz e isso é ó pá, é incrível e na realidade é isso que eu ambiciono e eu lembro-me que ele ele estava a morrer e ele sabia obviamente que ia morrer pá, ele esteve sempre bem até morrer sempre, sempre tipo eu lembro que as pessoas tipo ele estava numa salinha em casa da minha em casa dele e da minha avó e ficava lá assim o dia quase todo e e lembro-me nós estarmos na cozinha e o pessoal estar triste e a falar e deprimido e tu chegavas à sala e estava tudo bem porque ele transpirava uma felicidade e uma tranquilidade mesmo na morte dele estava bem estás a ver ele estava bem com aquilo que tinha conquistado e sabia que ia morrer mas pá, está-se bem tenho isto e acho que isso é é incrível e lembro-me de eu ter ido dar uma voltinha com a minha avó e opá e e estarmos a passar pela antiga casa deles e ela começou a contar que uma vez o meu avô tinha tido uma depressão porque ele tinha muitos irmãos e tinha uma fábrica aquela típica história de família e aquilo correu mal e depois um irmão foi mais aldrabão e não sei o quê e então ele tinha passado por uma depressão e aquilo para mim chocou-me meu avô uma depressão como assim como é que é possível aquela pessoa tão feliz teve uma depressão e depois pá, o que primeiro me chocou depois fez foi altamente saber isso porque eu percebi ok, se calhar é só um processo estás a ver é só um processo para chegar àquele estado onde ele chegou e comecei também a aceitar um bocado melhor esta condição que eu tinha esta ansiedade que eu tinha este medo que eu tinha esta indecisão que eu tinha por perceber que pá, se calhar custa não é perceber isso e tu não tens essa sobriedade para entender isso quando estás rock bottom mas em muitos momentos sim e saber isso do meu avô foi foi incrível e é engraçado que 10 anos depois do meu avô morrer ele continua aconteceu uma cena na minha vida que que foi incrível e tu pediste-me para trazer um livro e eu trouxe um livro mas antes disso eu tenho aqui um papelinho o meu avô quando quando morreu ele deixou escrito no fato onde se sabia eu não sei muito bem se ele sabia que ia ser enterrado nesse fato ou se pediu para ser enterrado nesse fato mas a minha avó encontrou este papel escrito por ele e isto foi tipo há 15 anos ou já não sei e a primeira frase diz arranja tempo para a amizade é o caminho da felicidade e depois outra frase diz não corras não te aflijas só estás aqui de passagem e é curta a tua visita o importante é parar e cheirar as flores e nós tipo quando lemos isto e quando vimos isto sabíamos que era uma mensagem dele para nós e só que nunca sei lá isto foi antes do Google acho eu portanto nós nunca pesquisamos quem é que escreveu isto quem é que disse quem é que não disse onde é que ele encontrou se calhar até podia ter sido ele a escrever não interessava estás vendo isto é tão a cara dele tipo arranja tempo para a amizade é o caminho da felicidade e depois não corras não te aflijas e ele não corria ele não se aflige e ele estava tranquilo eu transpirava tens mais alguma frase? tenho outra frase mas estas são as mais importantes existe aqui outra que eu acredito que esteja relacionada com a relação dele se calhar até com os irmãos não existe forma de se resolver um conflito entre duas pessoas apostadas em discordar sobretudo de se entenderem o desacordo como um sinal de inteligência engraçado é sábio é muito sábio mesmo e depois de ele ter morrido dez anos depois de ele ter morrido eu estava a passar esta fase não é super má e só que eu comecei a falar com as pessoas queria viajar queria viajar então convidaram-me para fazer uma experiência de voluntariado no Egito e eu já tinha decidido com a Tamara com a minha namorada queríamos concorrer a GEPIA a associação GEPIA faz todos os anos um concurso em que dão uma bolsa para uma ou para duas pessoas para fazerem um GEPIA que nós acabamos por ganhar mas nós nessa altura simplesmente tínhamos decidido concorrer eu tinha uma viagem marcada para o Egito mas continuava lá está havia momentos em que vou para o Egito brutal vou viajar vou saber o que é vou concorrer a associação GEPIA mas não quero quero é estar vai no laboratório mas não estou havia sempre esta esta cena na minha cabeça e havia dias incríveis e havia dias mesmo super maus mas uma ou duas semanas antes de ir para o Egito eu fui ao sótão de minha casa a minha casa é tipo a maior confusão à face da terra sou irmão mais velho de quatro são dois rapazes e duas raparigas pá o meu pai é desarrumado portanto a minha casa é uma desarrumação máxima e a minha mãe também entretanto já percebeu que há ali uma coisa tem que desistir de parte e assumir outra parte e então o sótão é o é o caos é o caos só que eu fui lá e fui buscar fui à procura de dois livros um livro sobre o Egito porque queria ler um bocado sobre a história do Egito e sabia que havia para lá National Geographic ou livros ou qualquer cena sobre o Egito fui à procura do Principezinho porque a Tamara tinha dito para eu ler o Principezinho e depois no meio daquela confusão toda encontrei este livro e peguei nele tipo por impulso no meio de 500 ou 1000 livros não sei consegues só mostrar o livro para a câmera só para as pessoas verem o que é Sabedoria do Milénio encontrei este livro e por impulso peguei no livro e cheguei ao quarto já era bué da tarde era naquela fase em que eu não tinha hábito de sono saudável e deitava-me super tarde e fui à procura do livro tarde e peguei nos três livros põe os nomezinhos de cabeceira e comecei a a ver este e opá e estava a ler e cheguei a esta página e basicamente encontrei aqui do lado esquerdo arranja tempo para a amizade é o caminho da felicidade e depois aqui diz mais algumas coisas mas do outro lado diz não corras não te afliges só estás aqui de passagem e é curta a tua visita o importante é parar e cheirar as flores opá e foi possivelmente a experiência mais intensa da minha vida porque depois voltei atrás e vi que este livro tinha sido oferecido pelo meu pelo meu avô num Natal a alguém não sei a quem e diz aqui rumo à perfeição humana Natal de 2000 Augusto Rodrigues que engraçado que espetáculo e acho que foi o princípio o princípio da mudança séria estás a ver tipo foi foi como se eu sentisse naquele momento que as coisas encaixaram e que eu estava no caminho estás a ver como é que te sentias nesse momento no momento em que tu lês aquilo emocionado foi acordar a minha foi acordar a minha mãe e dizer mamãe olha o que é que eu encontrei isto é incrível e pá e simplesmente senti eu acho que muitas vezes também se sentem em viagem que é que estou no sítio onde devia estar simplesmente que estás ali e está aquele pôr de sol ou aconteceu isto ou conheceste esta pessoa e tu sentes já estou aqui porque tenho que estar aqui e e foi o que eu senti nesse momento foi foi tipo sei lá não sei é tão difícil explicar isto se tu acreditares em Deus isto é Deus ou se acreditares na vida depois da morte isto é o avô falar contigo eu não sei o que é que eu acredito também não penso assim tanto nisso mas mas pá aconteceu isto e foi e foi sensacional e foi é isto que eu te estou a dizer é eu senti naquele momento pá estás no caminho certo e a verdade é que estava porque foi ao Egipto foi incrível as coisas começaram a fazer sentido na minha cabeça depois como eu disse há bocado eu e a minha namorada eu e a Tamara concorremos ao primeiro concurso na altura a nível nacional que a Associação Gap Year fez e ganhamos portanto passado um mês disto ter acontecido a minha perspectiva sobre a minha vida mudou completamente porque eu sabia que queria viajar mas não sabia como não tinha dinheiro tinha que ir trabalhar e de repente tinha alguém que me deu uma associação que me deu 6.500 euros aos dois para fazermos uma viagem e fomos viajar fizemos 8 meses pela América Latina 6.500 euros para os dois fizeram quanto tempo? 8 meses pela América Latina é muito pouco dinheiro nós gastamos mais algum porque conseguimos ter algum dinheiro de parte acabamos por gastar tipo 8.000 ou seja 4.000 cada um mas viajamos por 13 ou 14 ou 15 países durante 8 meses nós contávamos o dinheiro todos os dias e todos os meses fazíamos um balanço daquilo que tínhamos gasto e que não tínhamos gasto o que é que podíamos gastar foi uma experiência todos os países na América Latina? fizemos tipo nós começamos no Brasil no sul do Brasil não fizemos o Brasil começamos no sul do Brasil porque era para onde tínhamos o voo depois descemos pelo Uruguai Argentina Chile Bolívia Peru subimos o continente todo Peru Equador Colômbia Panamá Costa Rica Nicarágua Guatemala México e depois voamos para Nova Iorque e de Nova Iorque vamos para casa que espetáculo 8 meses gigante da aventura foi uma grande aventura e foi super desafiante com que idade? tinhas que idade? tinha 23 acho eu ou 24 qualquer coisa assim e e sabes que a cena mais fixe que que viajar me trouxe acho eu foi que ou seja eu continuava eu fui viajar ainda com aquela ideia que queria voltar tipo queria curar-me queria conhecer melhor e queria perder a ansiedade que tinha e não sei o que mas queria voltar a trabalhar em bioquímica e voltei durante 3 meses mas depois voltei a perceber que não era aquilo que eu queria mas aquilo que viajar-me trouxe mais que tudo foi tranquilidade ou seja eu o facto de eu estar porque nós tipo nós sabemos e dizemos ah não temos que ser todos iguais e não temos que seguir todos o mesmo caminho e não temos que ter todos uma casa e um carro uma família isto e aquilo e um trabalho e ir para a faculdade nós sabemos isso mas não sei se sentimos isso eu acho que muitas vezes nós sabemos uma coisa mas não sentimos essa coisa porque tudo aquilo à nossa volta mostra-nos o contrário dizem-nos que nós não temos que ser todos iguais mas nós somos todos iguais quase dizem que nós não temos que ir para a faculdade mas tu sabes que é aquela cena que uma pessoa bem sucedida tem que ir para a faculdade porque existe uma pressão social se calhar imposta pelos teus pais ou até não imposta por ninguém ou imposta por ti próprio que as coisas têm que ser assim e o facto de eu ter viajado tanto e ter conhecido tanta gente diferente tanta realidade diferente tanta cultura diferente tanta religião diferente tanta espiritualidade diferente aquilo foi entrando dentro de mim e eu fui aceitando mais a minha a mim própria ou seja eu de repente enquanto viajava sem me aperceber fui aceitando o facto de que ok eu não sei o que é que quero eu não sei se gosto de bioquímica eu não sei se quero seguir este curso eu não penso assim isso tranquiliza-te isso tranquiliza um boé ou seja eu não cheguei da viagem com 50 mil respostas continuo à procura de boé de respostas nem sequer sei que respostas é que ando à procura mas ando à procura de qualquer coisa de certeza mas a tranquilidade que viajar-me trouxe e a tranquilidade em relação ao meu futuro fez com que eu chegasse a Portugal respirasse fundo olhasse, apreciasse e não estressasse não 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 complicasse tanto a minha própria vida e as coisas começaram a acontecer de uma forma super natural sempre tudo o que aconteceu na minha vida daí para a frente foi tudo super natural porque olha eu a minha página chama-se Follow the Sun porque na altura quando eu ia chamar página do Instagram do Instagram quando nós fomos viajar nós já percebemos que íamos sair de Portugal no final do verão foi tipo em novembro que fomos e íamos chegar a Portugal no início do verão e em teoria que depois na prática não é assim porque tu no Peru em teoria nós íamos sempre a seguir o verão pelos países todos onde íamos porque o verão sobe o continente começa no Brasil e depois vai subindo o continente entre aspas só que isso é em teoria porque na prática imagina tu estás no Peru na costa e é verão depois sobes para para a montanha aquilo nem sequer tem verão é só época de chuvas e época de sol mas pronto na prática nós fomos a seguir o sol ok nós fomos e daí o nome falou de sã nós íamos a seguir o sol a seguir o verão e quando nós chegamos era verão outra vez e eu fui fazer aquilo que já fazia tipo há cinco ou seis anos que era pegar na carrinha do meu tio Miguel nove lugares nove amigos com uma alta que nós tínhamos que nós tínhamos conhecido na viagem e tudo e fomos outra vez andar a acampar por Portugal e eu apercebi-me eu curto mesmo esta cena curto mesmo partilhar as experiências que fiz e as coisas que eu faço e as aventuras que eu vivo a minha vocação é partilhar essas cenas e portanto organizei uma viagem para a Guatemala tipo naquela olha um dia quero levar os meus amigos a conhecer a Guatemala porque a Guatemala foi o país que se calhar me marcou mais e depois de organizar uma viagem para a Guatemala pensei organizei uma viagem para a Guatemala para levar os meus amigos mas alguém me disse olha porque é que não mandas isso para uma agência de viagens já tinha pensado nisso de facto posso mandar esta viagem está fixe para uma agência qualquer e até pode ser que isto tenha alguma cena e mandei para uma série de agências e passado tipo um dia tive uma reunião com o Rafa que é o dono da Landscape que é a agência com que eu trabalho hoje em dia correu super bem e de repente tipo eu era líder de viagens organizo viagens para a Guatemala e depois ele perguntou não queres fazer o Peru também eu tinha curtido bem o Peru e já está-se bem posso fazer o Peru e de repente pum sou líder de viagens para a Guatemala o que é que aconteceu aqui não sabia nunca tinha pensado sobre aquilo o que é um líder de viagens um líder de viagens é um guia de viagens só que o meu trabalho não é tanto embora eu saiba muitas coisas o meu trabalho não é tanto explicar-te que em 1500 e não sei o que aconteceu aquilo e aquilo outro é mais liderar um grupo líder de viagens eu tenho que liderar um grupo as emoções as pessoas o que é que elas pensam o que é que elas sentiram aleijaram-se não se aleijaram estão tristes estão contentes estão a gostar não estão a gostar e propor-lhes uma experiência num país em que eu conheço e que eu gosto a ideia é essa o líder de viagens também é um especialista em viagens deve ser tipo se acontecer porcaria que acontece sempre eu tenho que ser aquele gajo que é capaz de resolver se o restaurante estiver fechado está-se bem vamos ao outro se alguém ficar doente está-se bem vamos curar e acho que um líder de viagens é isso é uma pessoa que tem paixão pelo país ou pela experiência de viajar ou pelo país e que gosta de o mostrar a outras pessoas é aquilo que eu sinto sobre aquilo que eu faço também e isso tornou-se a tua profissão do dia para a noite isso tornou-se a minha profissão do dia para a noite e é engraçado porque a vida é surreal pode-se dizer as neiras aqui eu acho que a vida eu acho que a vida é mesmo fodida eu acho mesmo porque as coisas acontecem e eu tenho dificuldade em aceitar a morte e aceitar a bué de cenas e acho que nós superamos um desafio e temos logo outro a seguir e eu sinto-me super bem com tudo aquilo que conquistei mas tenho a humildade para perceber que pá a vida é fodida cuidado e porque é que porque é que interpretas a vida dessa forma? pá não sei meu porque nós eu sinto eu sinto que que o pessoal olha para a minha vida e diz assim João tu é curtos meu tua vida é incrível quem me dera ter a tua vida e eu reconheço que isso é um elogio brutal e eu reconheço que sou um privilegiado mas não é porque a minha vida é incrível é porque eu tive a capacidade de assumir a minha vida ou seja eu não não respondo a ninguém a não ser a mim próprio eu não eu estou ali porque quero estar ali eu estou aqui porque quero estar aqui e isso é incrível meu isso é incrível dá-nos um poder brutal mas também nos dá uma responsabilidade brutal ou seja tudo aquilo que acontece na tua vida é responsabilidade tua e isso é exigente sabes tu estás na Guatemala e o teu irmão faz anos tu não estás em Portugal com a tua família porque tu decidiste estar na Guatemala e sim a minha vida é incrível mas existe sempre um peso na balança e isso é exigente ou seja uma vez eu tive uma conversa com a Isabel Saldanha e ela perguntou o que é que te faz saltar e opa o que é que me faz saltar viajar, explorar, conhecer conhecer-me aventuras e o que é que te faz tremer opa estar longe de casa perder momentos com a minha família e com os meus amigos e eu fazendo uma coisa faço a outra e não fazendo uma coisa não faço a outra e eu acho que isto é altamente porque ajuda-nos a valorizar tudo aquilo que nós temos a experiência em viagem e a experiência em casa e a experiência em casa e a experiência em viagem eu acho que isto é altamente e por um lado agradeço que seja assim porque ajuda-me a valorizar tudo e ajuda-me a crescer e a pensar e a ser melhor e a ser mas mas é exigente man é exigente e é uma ideia que eu curto partilhar porque eu não acho eu acho que é super mau que as pessoas olhem para a minha vida ou para qualquer vida e pensem ei quem me der ou a tua vida é tu és o maior e não sei o que quem me der a tua vida e não se apercebam que que é uma vida como as outras como a outra qualquer e não se apercebam também que no processo para elas chegarem onde quer que seja também tenho que passar por tudo aquilo que eu passei e que é normal ou seja tu estás um dia super mal e se calhar pensas não é este o caminho não é esse o caminho se calhar é esse o caminho ou se calhar é mesmo esse o caminho tens que passar por essa parte em que estás super mal porque foi assim que aconteceu comigo e é assim que acontece com muita gente mas as pessoas veem muitas vezes a recompensa mas não veem o nível e a quantidade e a enormidade de adversidades que têm que passar para ter essa recompensa sim e mesmo quando veem a recompensa não reconhecem que já tu tens esta recompensa brutal tu estás a viajar e não sei o que mas estás sempre a deixar alguma coisa de lado quando sabem que eu tenho namorada tipo mas como é que vocês namoram mas tu não estás sempre a viajar já estou mas estás a ver há sempre há sempre uma coisa que tu sacrificas e está-se bem é fixe mas depois pá vem com peso é vem com peso não é se acontecer alguma coisa na tua família se acontecer alguma coisa com os teus amigos e de repente passou um ano e tu não estiveste com ninguém e é e é exigente mas também estava-te a dizer que esta cena tu perguntaste-me se a minha profissão é ser líder de viagens é mas felizmente não é só porque se fosse eu este ano estava lixado com a cena do covid porque eu já não faço viagens como líder há um ano e a verdade é que lá está como eu te disse há bocado tudo o que foi acontecendo na minha vida aconteceu naturalmente e quando eu quando eu me decidi tornar líder de viagens também decidi apostar no instagram porque eu sempre curti partilhar e acho que foi também por causa disso que aconteceu esta cena da viagem porque o pessoal da associação percebeu que eu e a Tamara curtíamos partilhar e queríamos partilhar a nossa experiência e que tínhamos essa vontade e isso é importante para a própria associação para se divulgar e para mostrar a outros jovens que eles fizeram isto vocês podem fazer e portanto nós criamos um facebook e partilhávamos tudo e mais alguma coisa no facebook mas foi na altura que o facebook começou a perder valor e o instagram começou a ganhar valor mas eu não tinha visão nenhuma zero comercial sobre isto e nunca olhei para o instagram nem para o facebook como uma coisa que eu pudesse um dia ganhar com aquilo ou ganhar dinheiro ou o que quer que seja e então era o facebook era o que dava jeito criamos um instagram mas nunca liguei nada ao instagram só que na altura em que eu comecei a ser líder de viagens o facebook já tinha morrido e era populado por 40 tons e 50 tons e não sei o que e o instagram estava a ganhar força e então eu decidi começar a postar coisas no instagram porque queria vender viagens mas apercebi-me que pá que era ueda difícil não e que ninguém queria saber o que é que eu estava a fazer e essa cena frustrou-me porque eu via páginas de viagem a crescer bué mas eram coisas que aquilo aquilo é viajar mas não é viajar não é a experiência de viajar tipo um rabo bonito numa praia eu curto rabos bonitos na praia mas não é viajar aquilo não é viajar é também mas não é só aquilo e só sei lá só aquelas coisas mais visuais mais bonitas uma praia bonita um gajo bonito uma rapariga bonita é que tinham visibilidade e cresciam e não havia conteúdo acho na minha opinião não havia conteúdo forte e fixe sobre viagens a ser a ser partilhado com visibilidade e isso frustrou-me bué frustrou-me bué porque todo aquele caminho que eu tinha feito para chegar ali tinha eu tinha chegado ali por tudo aquilo que a viajar me deu e que foi muito mais do que aquilo do que uma praia bonita aliás até se calhar foi mais as cenas más mais os dias em que eu estive doente mais todo o processo estás a ver e eu não via pessoas a partilhar esse processo e a terem visibilidade e fiquei chateado e então decidi não não vou estar aqui a perder tempo com isto mas depois o que primeiro me frustrou motivou a seguir ou seja eu percebi que tenho que partilhar esta cena o pessoal tem que saber que viajar é fixe e pode ser um processo de autoconhecimento e pode ser e que não faz mal que seja mal e que pode ser enfim e comecei então a partilhar essas cenas e a partir daí mais uma vez as coisas foram acontecendo o meu Instagram começou a crescer mas foste partilhando então a tua jornada em si as tuas adversidades deixa-me ver aqui um bocado de água mas sim de facto é eu gosto muito de pensar que uma viagem sem adversidade é uma seca e é a adversidade que torna a viagem uma aventura existe muito aquele preconceito do turista e do viajante eu acho que nós somos todos turistas somos todos viajantes e não interessa mas eu acho que de facto é importante reconhecer que existem várias formas de ser turista ou viajante existem várias formas de viajar e cada vez mais nós temos de ter consciência para isso e pensar pensar nessa cena e eu não sou mais do que ninguém por ter por ter feito por ter apanhado uma boleia na Guatemala não sou mais do que o gajo que está num resort no entanto tu podes ser um gajo fixe a apanhar a boleia ou não e podes ser um gajo fixe num resort ou não eu acho que a viagem tem muito para dar mesmo muito para dar e tem uma capacidade de te mudar a vida de te mudar a forma de pensar de te ajudar de te fazer crescer de te fazer tornar a melhor pessoa mas tu para isso tens que dar alguma coisa de troca tens que dar alguma cena em troca não podes estar só e não podes ir a um país e esperar só receber receber uma foto receber likes receber tens que dar barboé e quanto mais tu dás mais tu tens e mais tu dás pode ser estás num resort e sair da porta e entrar pode ser isso que tu tens mais para dar e se for está-se bem mas desta alguma cena quando tu falas em dar é a tua atividade a tua iniciativa é isso? a tua iniciativa é a tua pessoa a tua cultura porque se tu fores e tu quando o pessoal diz este país é super turístico as pessoas já não são como eram e tratam mal os turistas não sei o quê é porque tiveram milhares e milhares de pessoas que chegaram lá e só tiraram não deram nada porque senão as coisas não eram assim porque se tu chegares a um sítio e olhares para as pessoas e falares com as pessoas e pensares e te relacionares e tu deres a conhecer as pessoas não olham para ti como uma cena material que é o que acontece nesses sítios todos um turista que aparece na praça principal de Marrocos é um é um é dinheiro agora um turista que aparece se calhar numa numa aldeia qualquer de Marrocos que recebeu tipo 5 turistas num ano não é é uma pessoa e isto não é porque é um país diferente é uma cultura diferente é porque de facto o turismo em massa e inconsciente faz com que as pessoas se corrompam com o dinheiro que tu trazes e com aquilo que tu dás e portanto eu acho que é super importante viajar com esta consciência de que nós podemos tal como eles podem nos trazer coisas boas a nós nós podemos trazer coisas boas às pessoas locais e a coisa boa pode ser um sorriso ou preocupaste ou olhares e é isso sim e é um bocado essa a minha missão a minha mensagem e era a minha mensagem ou seja eu vou partilhar as cenas que eu faço em viagem não porque eu sou um viajante espetacular ou porque eu faço boete de cenas fixe há pessoas que fazem cenas surreais em Portugal muito mais fixe do que aquelas que eu faço mas isso não interessa nada todos temos uma mensagem para passar e todos podemos mostrar um bocado daquilo que fazemos e eu tinha uma relação um bocado naquela com aquelas páginas que tem boete seguidores e que só partiram imagens imagens não partiram nada sobre o país eu pensava está-se bem a cena deles fazem a cena bem feita não interessa mas hoje em dia já não tenho uma relação tão pacífica com isso porque eu acho que é mesmo prejudicial sabes de que forma para a cultura local e para as pessoas que veem aquilo porque a tua perspectiva sobre viajar se tu só consumis esse tipo de conteúdo vai ser completamente errada daquilo que na realidade é a viagem mais uma vez é aquela cena da vida perfeita se a viagem é só uma coisa perfeita imagens bonitas tudo bem tu vais viajar e não é assim e vais ter uma ideia errada sobre aquilo que na realidade é viajar e é estar noutro país e é estar exposto a outra cultura a outras condições a coisas boas a coisas más e podes muitas vezes pela expectativa criada ter uma enorme frustração depois quando vais ao próprio sítio podes ter uma enorme frustração porque não vais conseguir fazer aquela foto porque as condições não estavam assim ou porque eles usaram bem da photoshop e não disseram estás a ver e é um bocado aquela cena das redes sociais tu olhas para a vida perfeita para a cena perfeita para a foto perfeita e achas que as coisas são assim e não são e por isso é que eu tenho esta necessidade tão grande já tinha mas cada vez mais eu tenho mais motivação em partilhar olha eu agora estive na Guatemala um mês e meio e houve um dia que eu fiz uma caminhada quatro dias na cela e foi super exigente ia morrendo porque quase calcava uma serpente venenosa quase e aí antes de calcar saltei e gritei e ela começou mas viste-a? ela estava no chão éramos três dois amigos meus dois guias e eu estávamos a fazer uma exploração para eles depois começarem a vender esse tour para turistas uma cena brutal a Guatemala tem tem grande parte da Guatemala é selva e era onde viviam há dois três quatro mil anos os maia e as culturas pré-maia e essas cidades grandes no meio da selva em cidades grandes são mesmo cidades gigantes há cidades com 200 havia cidades com 250 mil habitantes imagina no meio da selva hoje em dia são desabitadas? hoje em dia são desabitadas porque as cidades foram abandonadas as cidades foram abandonadas tipo 800 900 depois de Cristo porque eram tão grandes que já não havia capacidade de sustentar uma população tão grande no meio da selva não havia recursos eles tiveram que destruir grande parte da selva por isso hoje em dia a selva na Guatemala não é uma selva primária porque eles tiveram que destruir grande parte da selva para construir as cidades e para ter capacidade de produção de alimentos etc isso fez com que é o que acontece hoje se tu destróis a selva já não há chuva não há chuva não há água não há água não há nada há instabilidade política etc então pronto as cidades foram abandonadas e ficaram esquecidas no meio da selva então hoje em dia tu tens tipo 2% daquilo que eram as cidades maia descoberto escavados pelos arqueólogos e tens 98% cobertas por selva e algumas poucas acho eu por descobrir a maior parte delas eles sabem onde é que elas são mas estão cobertas por selva ou seja tu estás a caminhar na selva e vês uns montículos e sabes que aquilo é uma cidade maia mas porque é assim que elas são estás a ver mas estão enterradas estão cobertas por selva não é propriamente enterradas a selva começou a crescer por cima dos templos ok o que preserva as estruturas que estão por baixo mas tu não vês nada em maior parte delas só que o que nós fizemos foi que começamos numa cidade que se chama que se chama Yatcha que é uma cidade que tipo 5% está descoberto a ver a maior parte das cidades só estão tipo 5% 10% descoberto os templos maiores depois as coisas pequeninas não estão nós começamos aí caminhamos até outra que se chama Nakum ficamos aí a dormir depois de Nakum fomos até um sítio dormindo onde? na tenda? opa olha por acaso nós dormimos eu dormi na tenda uma vez e das outras vezes em Nakum havia um antigo acampamento de malta que guardava aquilo e que explorou tipo arqueólogos e trabalhadores portanto o acampamento estava abandonado mas nós ficamos lá e andavam a pé? andamos a pé não deve dar para andar de transportes lá ou dá? aquilo tem uma neste caso não dava porque as estradas que existiam de terra estavam não estavam não havia mantenimento como é que se diz? se eu estou a falar em espanhol manutenção? mantenimento é em espanhol não havia manutenção e portanto estavam tipo meias destruídas e então nós fizemos tudo mas a ideia era essa fazer tudo a caminhar depois daí fomos até outra e aí havia uma malta que se chama Célio Tigre uma malta que que era um tipo guardas florestais depois de Célio Tigre caminhamos boema tipo caminhamos 40 km na selva com alto calor eu no final já estava mesmo a bater mal mesmo houve uma vez que me levantei rápido e quase que desmaiava porque foi muito exigente e apercebemos que não devíamos ter feito tanto porque nós achávamos que ia ser tipo 30 km ia ser muito mas foi muito mais até outra que se chama Naranjo que é uma cidade surreal aquilo tem neste momento deve ter para aí 50 ou 60 trabalhadores nós ficamos também no acampamento com eles eles ofereceram-nos comida o pessoal era mesmo fixe o pessoal na Guatemala é muito fixe e ficamos lá ficamos lá com eles e fomos visitar essa cidade só que é uma cidade mesmo gigante gigante é absurdo tu não vês nada para mim que já vi muitas cidades maia eu consigo perceber a dimensão daquilo e consigo e adoro aquilo mas por exemplo um turista normal que nunca foi a uma cidade maia não faz sentido ir lá porque tu não vês quase nada só vês montes gigantes que são templos maia subterrados pela celda mas logo no primeiro dia nós vimos 4 cobras caminhamos passados 5 minutos tinha uma boa é tipo uma pitão e tu sabes reconhecê-las? eu não mas eles sabiam eles viveram lá cresceram lá essa se abria porque era fácil de ver mas não são perigosas depois estávamos a caminhar e eu ia no meio e o guia aqui à frente que era o filinho passou pela cascavela e não a viu porque elas escondem-se não é normal mas ela estava mesmo no meio do caminho e quando ele passou por ela ela fez aquilo que as cobras fazem é pôs-se em posição de ataque e o próximo que passar morde e tu viste isso? e eu mesmo antes de a calcar vi ela é enrolada em posição de ataque e saltei e gritei e as cascaveis têm tipo um foi muito coração ao bater a mil eu consegui filmar, tenho um vídeo e vou fazer um vlog no youtube, porque filmei essa caminhada toda e acho que está muito fixe conseguiste captar esse momento? não captei o momento em que saltei e que fugi mas captei o momento logo a seguir, peguei logo na câmera comecei a filmar e tens a cobra ainda a fazer o e a afastar-se aos bocadinhos e eles nunca tinham visto uma cascavel tão grande eles já estiveram na selva 50 vezes. Qual era o tamanho? ela tinha até 2 metros já é uma cobra adulta para cascavel e tinha esta grossura é assustador assustador e eu andei morrias ali? é difícil é difícil dizer se ela mordesse na perna eu tinha que fazer um torniquete, acho que é assim que se chama possivelmente cortar no sítio onde ela me mordeu para sangrar e para sangrar o veneno ok e depois de lá dependia muito do meu corpo eu tinha 6 horas para caminhar para trás até chegar a um sítio com onde pudessem ou dar um antídoto ou levar para um sítio onde eu pudesse levar o antídoto se calhar não morria sem antídoto acho que morrias acho que sim e essa não é a cobra mas eu estava naquela eu estava antes de ver a cobra estava a falar com o Samuel que é o meu amigo lá da Guatemala que foi meu guia em Tikal Tikal é uma cidade maia também lá ao lado lindíssima incrível ele foi o meu guia em Tikal durante muito tempo muitas vezes eu adoro o Samuel a maneira como ele explica a paixão que ele tem as histórias que ele contava que eu achava que era um treta estás a ver quando ele contava que passou por um jaguar e que não sei o que que viu uma cobra eu achava que era havia ali um bocado de ficção mas percebi que depois desta experiência percebi que não havia ficção nenhuma porque nós também tivemos para ir a 5 metros de um jaguar eu não o vi mas era de noite e eu ouvia-se perfeitamente também tenho isso gravado e percebi ok isto não é treta as coisas acontecem mesmo na célula e há bué animais e as pessoas morrem não sei o que mas eu eu criei uma amizade com ele porque fui muitas vezes com grupos lá à Guatemala e agora nesta altura da quarentena mandei-lhe uma mensagem no início tipo vai lá em abril maio não sei perguntar como é que ele estava se estava fixe ele disse-me que não que não estava fixe que já não tinha trabalho há muito tempo e que estava com com bem dificuldade e então eu juntei tipo o pessoal que já tinha viajado comigo e de um dia para o outro juntamos tipo mil e tal euros já não me lembro mil e quatrocentos uma coisa assim e eu mandei-lhe o dinheiro e pedi-lhe e disse ao Samuel pronto este dinheiro é para ti gério da maneira como tu quiseres mas era fixe também se conseguisse ajudar a tua família a tua comunidade e então ele mandou-me uma série de fotografias ao longo do ano tipo com bolsas de comida que dava às pessoas pá e foi fixe meu e obviamente que a nossa relação se fortaleceu e então quando eu fui agora outra vez para a Guatemala ficamos em casa dele e tivemos almoçamos no domingo com a família toda e depois ele tinha esta cena que me queria levar a fazer esta experiência na selva e foi por isso foi por isso que fomos tudo isto para contar que eu fiz a caminhada quatro dias na selva e depois voltei para a casa dele e passado tipo fiquei lá duas noites e depois disse fui para um spot na Guatemala descansar um bocado antes de voltar para Portugal e estava a tomar banho e reparei que tinha assim aqui uma coisa estás a ver a perna e a bochecha do rabo pronto aqui na bochecha eu reparei que tinha uma cena e já tinha reparado que tinha tipo já no dia anterior tinha reparado que tinha uma cena qualquer chave que era uma borbulha porque estás a ver como caminhas muito suas muito mas no banho arranquei e era uma carraça e aí eu tinha tipo quatro ou cinco carraças no corpo na perna tinha uma carraça também achei que já tinha já não tinha nenhuma e depois encontrei uma na perna e foi tipo oh carraças que engraçado depois partilhei isso nas histórias tipo olha encontrei estas carraças e caguei-me todo porque o pessoal começou a mandar mensagem a dizer já conheço alguém que morreu e podes apanhar doenças bué de lixadas e pá mas eu curto bem esta cena de partilhar isto porque é um bocado pá é viajar eu ouço-te a falar sobre viagens e realizo com muita humildade que eu não sei viajar eu viajo muito adoro viajar já fui sei lá para aí entre 30 a 40 países mas mas eu diria pelo menos que tudo tem tudo é um misto entre ciência e arte e nós conseguimos aprender sempre com os outros não só com a nossa própria experiência eu olho para as minhas viagens e vejo claramente que não sei viajar da forma como tu sabes viajar porque é pá simplesmente porque tu dedicas tempo a isso e porque aprendeste sobre isso e já tiveste imensas experiências mas mas viajar é algo que pode ser ensinado também eu quero aprender a viajar sabes a sério porque penso na próxima viagem que vou fazer há uma série de coisas que eu podia estar a fazer e que não estou porque nunca ninguém me ensinou a viajar pois é uma perspectiva engraçada mas aquilo que tu sentes em relação a mim eu sinto em relação a outros estava a falar de uma miúda que é a Tânia Muxima que pá ela é um riso e ela tipo as cenas as ideias dela são tipo super absurdas mas ela foi fazer a Islândia por exemplo ela foi fazer a Islândia de inverno que é tipo super agressivo de trotinete imagina e tu olha eu olho para ela e penso assim eu sou um menino eu também não sei viajar o que é que é isto porque é que ela fez isto mas sim é engraçado tipo é esta cena a única cena que tu tens que saber em viagem acho eu na minha opinião é que pá faz um esforço por dar por dar a conhecer por dar algo por querer mesmo saber porque só quando tu fazes este esforço gigante também de perder preconceitos é que tens a aprender quanto mais tu consegues libertar-te daquilo que que és de certa forma de uma forma saudável mais tens a aprender e foi isso sempre que eu senti em viagem eu lembro que assim a primeira vez que eu senti no Instagram que podia ter um impacto na maneira como as pessoas viam as coisas e pensavam foi em Cuba porque eu fui a Cuba há dois ou três anos e antes de ir a Cuba partilhei aqui a Cuba e foi depois porque o Unas o Unas foi uma viagem comigo a Guatemala numa destas viagens e fizemos um documentário sobre isso está no canal do Maluco Beleza e depois disso eu ganhei a boeda seguidores e visibilidade e de repente era um gajo fixe porque o Unas veio comigo aquela cena do Instagram e das redes sociais então o pessoal estava atento àquilo que eu estava a fazer e logo a seguir a isso eu fui a Cuba e recebi-lhe mensagens de malta e João vais ver boé de pobreza vais ficar escandalizado e não sei o quê e eu cheguei a Cuba pá e não vi pobreza e eu ok isto também está eu também sou eu que estou a analisar e eram as pessoas que estavam a analisar e a minha interpretação e era a interpretação deles e não quer dizer que nenhuma que a minha também estivesse certa mas a verdade é que eu acho que as pessoas confundem muito pobreza com miséria porque a pobreza e a riqueza eu acho que é sendo super relativo o que é ser pobre o que é ser rico tu podes ter muito mais dinheiro do que eu e consideraste pobre e eu considerar-te rico o que é que é isto a pobreza e a riqueza é um conceito que cada um pode definir acho mais do que tudo existem gráficos que dizem a partir dos 5 dólares por dia tu estás acima de limiar da pobreza ou qualquer coisa assim do género mas tu chamas a isso miséria? nem sequer chamo-me miséria porque eu por agora a verdade é essa eu estive em muito poucos sítios em que eu considerasse que vi miséria eu acho que nunca vi miséria a sério porque eu imagina o que é que as pessoas diziam que Cuba era pobre porque tu passavas nas ruas e as ruas eram velhas e cheiravam um bocado mal e as pessoas não tinham janelas nas casas e eu senti e eu lembrei-me da minha experiência na Bolívia há um ano atrás ou dois anos atrás antes de eu ter feito essa experiência porque eu também cheguei à Bolívia e olhava para tudo e pensava ei meu esta malta Jesus coitados que pobreza que tristeza como é que é possível e lembro-te de estar num mercado na Bolívia e estar a julgar toda a gente tipo o pessoal que faz necessidades no chão e o pessoal que atira listo para o chão e cheira boi da mal como é que eles conseguem comer aquela carne que está ali há três dias cá fora e estava a julgar 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 e depois a certa altura apercebi-me estava lá eu e a Tamara e não estava mais branco nenhum não estava mais turista nenhum e eu estava a dizer que és diferente és diferente és diferente e na realidade os únicos dois diferentes éramos nós e eles estavam todos a ter a vida deles normal e nenhum deles estava com pena deles próprios sou eu que estava com pena deles e isso fez-me relativizar as cenas que foi por quem sou eu para dizer que eles são pobres ou que vivem mal ou que fazem as cenas mal é claro que é óbvio que não se deve tirar listo para o chão mas eu não estou em Portugal será que posso julgar aquilo que eles estão a fazer porque eu não sei qual é o background deles não sei nada portanto não vou tirar listo para o chão porque o meu background é diferente mas não posso julgar a atitude deles porque eu não sei nada sobre aquilo e isto foi super importante e eu comecei a perceber dessas cenas na Bolívia as casas são horríveis são feias só que se tu deres dinheiro às pessoas tal como em Cuba toma dinheiro arranja a tua casa o pessoal não arranja a casa o pessoal constrói acima mais um andar que é para depois receber os filhos porque aquilo é assim que eles vivem a casa para eles não tem que ser pintada a casa para eles é de tijolo ou o que seja e não tem janelas não precisa ter janelas porque está calor lá fora estás a ver e nós olhamos nós temos muito esta tendência e eu obviamente toda a gente tem esta tendência de olhar para as coisas e pensar que é diferente e pensar que está mal e não quer dizer que esteja mal não quer dizer nada se nós impomos o nosso ideal sobre os outros é um bocado isso João, para terminarmos aqui uma dupla pergunta o que é que o futuro te reserva e qual é que é o impacto que tu gostavas de criar? olha o que o futuro me reserva eu acho que eu evito um bocado pensar demasiado sobre isso porque eu já aquela experiência aquela expressão que nós usamos é tipo mudei de vida é uma expressão engraçada e falaciosa porque tu não mudas de vida a vida é sempre a mesma então nós estamos à espera quase de encarnar então muitas vezes não fazemos nada para mudar de vida e não a vida é a nossa nós é que mudamos um bocado de rumo e eu já mudei de vida já mudei de rumo e portanto sei lá tenho aquela sensibilidade de achar que estou no caminho certo mas humildade de perceber que não sei nada sobre a minha própria vida que as coisas podem mudar todas outra vez e que eu não sei o que é que vai acontecer amanhã não sei se amanhã vai acontecer viajar ou se vai acontecer ser pai ou se vai acontecer entende-se não sei portanto o que é que o futuro me reserva eu espero que ser feliz é o que eu quero é ser feliz e ser melhor pessoa e conhecer melhor e e é um bocado isto que é um bocado esta a minha missão é tipo ou seja eu uso as redes sociais eu uso a minha experiência para tentar partilhar um bocado isso o meu percurso como é que eu cheguei onde cheguei o que é que eu sinto o que é que eu faço o que é que eu penso e diz-me outra vez a tua segunda pergunta a segunda é o impacto que eu gostava de criar e esse é o impacto que eu gostava de criar é tipo tentar mostrar às pessoas que viajar é altamente que não temos que ser todos iguais que se inspirem em mim de certa forma em perceber que pá e há procurem por vocês próprios as vossas respostas não vai ser fácil vai ser bem difícil mas que no fundo vai valer bem a pena e é um bocado esse o impacto que eu quero tirar e viajem a sério deem alguma cena de troca às pessoas onde vão conhecer deixem-se conhecer conheçam a sério as culturas porque porque viajar pode ser muito fixe mas também pode ser muito fuleiro portanto sejam viajantes fixos olha eu digo depois desta conversa nunca mais vou viajar da mesma forma também é mesmo aqui uma decisão a próxima viagem que fizer vai ser diferente provavelmente vou-te ligar ou vamos juntos seja o que for mas quero mesmo fazer a viagem de uma forma diferente porque sinto que as viagens no passado que fiz já fui a Cuba por exemplo e sinto que perdi imenso da cultura por não saber viajar a sério e por isso esse é o meu compromisso espero que quem esteja a ouvir também tenha sido inspirado Seekers espero que tenham gostado deste episódio tanto como eu já sabem se quiserem estar a investir em vocês para atingir o vosso verdadeiro potencial e aprenderem tudo aquilo que não vos ensinaram na escola na Netflix o desenvolvimento pessoal já sabem pode ir na sequestelab.com barra academia sequestelab.com barra academia um dos workshops que nós temos lá é o do João e por isso vão aprender vão investir em vocês para a semana temos mais um episódio até lá já sabem make it count